Quando eu entrei na faculdade, eu me fiz a pergunta, será que eu compro o meu VADMECOM agora, ou espero o segundo semestre, ou depois? Passaram-se alguns semestres e eu vi a falta que o VADMECOM me fez. Fique até o final desse vídeo que eu vou lhe dizer quando é o melhor momento para você comprar o seu primeiro VADMECOM. Fala pessoal, eu sou o Daniel Oliveira, sejam muito bem-vindos ao canal da Saraiva Jur e hoje nós vamos contar para você qual o melhor momento para adquirir o seu primeiro VADMECOM. Sim pessoal, existe um momento ideal para você adquiri-lo. Uns de seus colegas tinham um livro chamado VADMECOM e naquele livro eles dispunham da legislação que estava sendo passada ali durante a aula. Passou-se o primeiro semestre e nada deste aluno adquirir o seu VADMECOM. Ele começou a sentir falta na hora de estudar em casa, ele percebeu que quando ele ia buscar o VADMECOM da biblioteca, era um VADMECOM que estava sim desatualizado. Então ele ficou, puxa, e agora o que eu faço? Até que eu tive a brilhante ideia de comprar o meu VADMECOM. E ali eu me senti um vitorioso, porque eu podia já estudar o conteúdo que estava sendo passado durante a aula, e acompanhando o que o professor vai passando, os artigos das leis, já conseguia visualizar onde estava a personalidade, a capacidade jurídica, onde que falavam-se das obrigações. Então eu consegui acompanhar tudo bonitinho no meu VADMECOM. Coisa que você não consegue se você depende do VADMECOM da biblioteca e do VADMECOM do seu amigo. Então pessoal, resumindo, o melhor momento para você adquirir este material é quando você entra na faculdade de Direito. Por quê? Porque você já vai se familiarizando com o material, você vai entendendo a estrutura do conteúdo do livro, onde estão as leis, qual é a disposição delas, qual é a importância das notas. Curiosidade, eu levei um semestre para ver a importância das notas, e eu não estou brincando, elas eram meio que obscuras para mim. Eu não olhava para as notas, eu lia o artigo, mas não via que às vezes existia resolução sobre determinado assunto, ou que existia uma ação direta de inconstitucionalidade daquele artigo, ele foi declarado inconstitucional. Então tudo isso você vai encontrando nas notas, que são como que um conteúdo suplementar daquilo que você está lendo no seu livro. além de remissões para leis de determinados artigos. Quando você vai estar estudando em Direito Constitucional, mandado de segurança, você vai ter lá a lei que vai tratar sobre o mandado de segurança, então você tem uma ligação dentro do seu vadimecum. Uma outra coisa, quando você vai para a prova, quando você tem o seu vadimecum, está tudo marcadinho, grifadinho, claro que por escrito não vai poder, às vezes o professor passa olhando e se tiver alguma coisa escrita, já era, ele vai pedir para você fechar o seu vadimecum. Então vai estar grifadinho, vai estar bonitinho. Se você pega o vadimecum de um amigo ou pega o vadimecum da biblioteca, o vadimecum não terá as marcações que você faria, ele não vai estar esquematizado da sua forma, com os grifos e o seu esquema de cores. Então por isso que é muito importante você ter o seu, é para você se localizar muito fácil, ficar lembrando de cada coisa, e meu, depender do vadimecum da biblioteca ou do amigo, às vezes o amigo já emprestou para alguém, e às vezes, quase sempre, a biblioteca já emprestou para todo mundo, e você não encontra o vadimecum lá. Então a minha dica é compre o seu vadimecum desde o início, e isso sim fará uma diferença para você, principalmente pela familiaridade do conteúdo e por você ter a possibilidade de estar acompanhando o conteúdo conforme o professor vai passando. Ah, Daniel, mas tem muita atualização legislativa. Será que meu livro não vai ficar desatualizado? Bom, pessoal, de fato, existe muita atualização legislativa. É por isso que nós temos a atualização online, o famoso serviço Atualize o Seu Código. Lá você vai conseguir acompanhar semanalmente as atualizações que foram feitas no seu livro impresso, até porque não dá para imprimir um livro toda semana. Bom, pessoal, resumindo então tudo o que eu falei, quando você precisa investir no seu vadimecum, desde o comecinho da faculdade, desde o começo você já verá a diferença que isso fará na sua vida, e sim, conselho de quem já sofreu de não ter o seu vadimecum. Mas é aquilo, fiquem atentos, não comprem qualquer um, comprem o melhor. Saraiva Jor, vai por mim, é o melhor do mercado, com 100 anos de tradição nas costas. Só quem sabe faz, pessoal, e quem sabe faz ao vivo também. E é isso aí, esse vídeo não é ao vivo, mas tá bom. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. não deixem de conferir os links que vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar com seus amigos, com seus pais, com seus familiares. Também, por favor, deixe comentários, sugestões, se vocês estão gostando do conteúdo. E é isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.